Cara, isso daqui foi muito satisfatório! Oi, eu sou o Douglas e quem não tá vendo a segunda temporada de Villain Saga tá perdendo. O episódio 8 dessa temporada já começa com o Tófim tendo aqueles seus pesadelos de costume. Mas também o que já virou costume aqui foi o Einar já ter se acostumado com o Tófim acordando desse jeito. E além do fato do Tófim ter gritado mais nessa noite, ele consegue se lembrar, ter uns pequenos fragmentos de lembrança do que aconteceu no seu sonho. No início do episódio, temos um Tófim mais reflexivo sobre o seu passado, sobre as suas atitudes e por aí vai. E enquanto o Tófim tá lá mó tristão, o Einar tá lá secando a amante do rei. Prioridades, né, meus amigos? Mas é aquilo, o pobre não tem nem direito de ficar triste porque tem que trabalhar. E enquanto eles estão lá dando duro no trabalho, os servos do rei estão lá com inveja deles. E só de você ver a conversa deles, vocês sabem que isso daqui vai dar muito ruim pro Tófim e pro Einar. E como eu falei, no começo do episódio vai ser tudo sobre o Tófim e sobre o passado dele. Então eu tô deixando umas cenas aí bem devagar pra vocês verem e conseguirem analisar bem. E sim, galera, o mundo não é mais o mesmo. Diferente da primeira temporada, aqui vemos um Tófim que não sente ódio pelo Askeladd. E isso pra mim foi uma sacada muito boa, porque um garoto que passa a sua vida toda atrás de vingança e no final de tudo não consegue se vingar e além disso já nem sente mais aquele ódio que ele sentia no começo, cara, então qual é o sentido da vida dele? Mas é como eu falei, galera, pobre não tem nem direito de ficar triste. O pai do rei já chega lá e já manda eles trabalharem. Então depois de eles terminarem todo o trabalho na fazenda, o senhorzinho leva eles pra pescar. E o bicho pode ser velho, mas ele ainda manda muito bem na pescaria. O cara é foda, patroa! E então o velhinho pede pra eles pegarem só dos grandes. E com certeza eles não levaram jeito no começo, né? E é então, galera, que quando ele vê que os dois não levaram jeito, pelo menos de primeira, ele diz para o Tófim que mesmo que ele seja uma pessoa vazia, justamente por ele ser uma pessoa vazia, ele pode se encher de todas as coisas que ele quiser. E sim, eu fiquei emocionado aqui. Já nessa parte que eu dei risada. O cara é foda, patroa! E depois de um momento fofinho, galera, agora vem a desgraça total. No dia seguinte, quando o Weinar e o Tófim estão indo ver a plantação deles... Galera, a plantação deles tá toda destruída. E não foi algo natural, foi o servos lá que eu tinha falado com vocês. E não teve jeito, galera. O Weinar caiu em desespero aqui. O Tófim tá tão inocente nessa temporada que ele nem imagina que foram os servos que fizeram isso. Mas o Weinar, só de bater o olho, ele sabia exatamente que tinha sido os servos. Sai da frente que tá saindo da jaula o monstro, galera. Olha a cara do Weinar, ele tá muito pistola. Na verdade, pistola é pouco, ele tá muito querendo matar alguém. O Tófim tenta sempre acalmar ele, mas ele tá tão puto que ele não tá escutando nada. E depois que ele agarrou o Tófim, o Tófim quase que começa a chorar aqui, dizendo que... Blá, 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 blá. O mundo não é mais o mesmo. E o discurso no Jutsu deu certo, galera. Depois disso, Weinar se acalma. Aí eles vão falar com o supervisor deles, que também era escravo. Mas que depois de trabalhar muito, ele conseguiu comprar a sua liberdade. E como ele já foi escravo, ele entende muito bem a situação e fica indignado da mesma forma. E quando tudo parecia ter se acalmado, pelo menos entre aspas, adivinha quem eles encontram no caminho de casa. O Tófim tenta ir pelo caminho da paz e tenta acalmar o Weinar, mas o Weinar não queria saber de nada e vai em direção a eles. E aqui, o Weinar até confronta eles e tal, mas... Mesmo eles não dizendo com as palavras que foram eles, claramente foram eles ali. O Weinar fica no limite de perder o controle, e então o desgraçado insulta mais ele. E aqui, o inacreditável aconteceu, galera. O Tófim que deu um murro no cara. Sim, galera. O soco do Tófim foi tão fraco que só quebrou a mandíbula do cara. Depois disso, todo mundo começou a brigar aqui. Todo mundo entre aspas, galera. Porque depois do soco, o Tófim ficou lá em choque e só ficou apanhando, enquanto o Weinar tava brigando com a galera. Bom, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. A luta ainda não teve desfecho. Só no próximo episódio. Se tiveram gostado desse vídeo, deixem um like, se inscrevam. E vejo vocês na próxima. Valeu!